A gente separou só uma imagem aí do que a Federação Francesa colocou. Se falou tanto dos nossos nove atacantes, é ou não é, Arnaldo e Rivernino? Pois eles fizeram uma postagem que tem só os atacantes deles aí também. Então, não estou ruim não, né? Não deve nada ao nosso não, hein, meu? Vou te falar. Dá um olhar. Um é um dos melhores jogadores do mundo, Mbappé. O outro é artilheiro, bola de ouro, Benzema, na Espanha. O outro é artilheiro do campeonato italiano, Giroud. O Griezmann, no alemão, também sobrando. Exatamente, o Griezmann tinha sido um dos melhores da Copa passada. Do meio para a frente, ele tem muito desfalque no meio, né? Que é o canteio para o ribar. São duas baixas... E o Benzema foi considerado o melhor do mundo. É, não... O jogo para o jogador, na lista, está bonito. Realmente, a qualidade da França aí é fantástica. Fantástico. Agora, diz que está muito mimimi lá, muita briga. Sempre tem, né? Nunca vi para esse... Até a questão do Benzema não está vivendo o melhor momento. E o Mbappé tem um quê também? Porque ele sempre arruma uma rosguinha. É, impressionante.